Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar canelone de presunto e mussarela. O canelone de presunto e queijo agrada todo mundo, principalmente as crianças. Aqui em casa, quando eu faço, não sobra nenhum. É o prato preferido da minha filha. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de massa para canelone, mussarela, presunto e molho sugo. Esse é o canelone mais fácil que existe. É só colocar as fatias e enrolar, não tem segredo. Eu estou usando uma massa fresca. Se você quiser ver a receita, clica no card que está aparecendo aqui em cima. Eu vou começar pegando uma fatia da minha massa. Vou colocar uma fatia de presunto. E agora eu vou colocar a minha fatia de mussarela, mas sempre com uma bordinha para fora. Porque eu vou enrolar ela aqui assim, primeiro. Então essa mussarela vai ficar dentro, no meio do canelone. E a hora que você cortar, ela vai estar derretida, deliciosa. E aí não tem segredo. É só enrolando. Já enrolei meus canelones. Então agora eu vou acertar as laterais com uma faca. Tenho excesso de massa, eu vou cortar esse excesso de massa para ficar bem bonito nossos canelones. Agora eu vou colocar aqui na minha travessa, vou cobrir com um molho sugo, ralar bastante parmesão e levar ao forno. Vou colocar um pouquinho de molho no fundo da travessa, para os canelones não grudarem. E agora eu vou cobrir com esse molho sugo delicioso. E se você quiser ver a receita do molho sugo, é só clicar no card que está aparecendo aí em cima. E agora é só levar ao forno. Vou levar ao forno pré-aquecido a 220 graus, por mais ou menos uns 10 minutos, até ficar tudo borbulhando, ficar bem quente. E quando você fizer a receita, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll, para a gente ver sua foto, curtir e comentar. Hum, ficou uma delícia. Como sempre, canelone de presunto e queijo é um clássico, está sempre gostoso. Então é isso pessoal, a receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho